Você é uma daquelas pessoas que realmente não entende porque tanta gente se sente ofendida quando uma jovem tão linda, tão padrão como a Boca Rosa decide usar adereços afro, colocar trancinhas na cor, fazer bronzeamento artificial. E você acha lindo isso, você acha maravilhoso e até algo positivo, já que ela, a Ariana, está divulgando a cultura preta. Você é uma daquelas pessoas que acredita que no mundo todos são iguais, que somos todos seres humanos, então não existe essa coisa de preto, branco e que deveríamos parar de falar de pessoas pretas porque somos todos iguais. Você é uma daquelas pessoas que acha que porque uma pessoa branca usa cabelo afro, uma preta quando usa um cabelo liso ela está se apropriando da cultura ariana e que uma negra quando pinta cabelo de louro ela está querendo se apropriar da cultura ariana, mas um branco não pode usar um adereço afro que ele é condenado. Você é uma daquelas meninas anônimas, meninas humildes, mas que nasceu branca e adora as tranças e acha tão bonito o cabelo afro, né? E gostaria de usar, mas fica com medo de acabar ofendendo alguém porque você é branca. Esse vídeo é para você. É fato que eu recebi nas últimas horas uma quantidade realmente grande de mensagens para que eu viesse aqui novamente falar dessa menina porque ela decidiu tirar as tranças e ela não quis terminar essa saga em vão. Ela quis lacrar novamente, né? Mostrando o cabelo dela tipo 4C. Muita gente diz que aquilo é 4C, tá? E ela durante todos esses dias ela está fazendo esse tipo de atitude que eu começo a considerar uma provocação e muita gente está apoiando e ela nunca verbaliza aquilo que ela está fazendo. Ela nunca justifica, ela nunca explica. Ela faz dano assim, entendeu? E é muito evidente que não só ela, mas muitas mulheres arianas estão se sentindo um pouco assim oprimidas porque pela primeira vez da vida delas elas não estão sendo a protagonista de algum padrão de beleza. Então está muito claro que essa boca rosa ela está querendo ser também a nova referência de beleza para cabelos afros, para cabelo cacheado, para cor preta, né? Ela quer virar a nova preta do pedaço, né? Desculpa a minha sinceridade com um toque de ironia mas realmente eu começo a me sentir bastante incomodada. Então se você vai vir aqui no meu canal querer reclamar que eu estou reagindo ao vídeo da Kéfera ou da Boca Rosa, né? Porque eu estou ganhando visualizações através do canal dela Olha, agradeça que pelo menos eu que passei quase 40 anos da minha vida estudando para que eu pudesse trabalhar bastante com o céu e todas essas coisas e eu consegui de alguma forma transformar toda essa futilidade de meninas patricinhas padrão e trazer realmente na busca ao menos um pouco de melanina Quem sabe assim toda essa futilidade, dinheiro, publicidade para alguma coisa de positivo vai servir Então não reclame porque a partir desse vídeo vai surgir muitos outros onde eu vou estar pontuando separadamente as maiores dúvidas sobre esse tema cabelo, apropriação cultural E dessa vez eu vou me colocar também em jogo porque eu estou vendo que os negros, os ativistas negros estão recuando porque também existe uma mágoa muito grande Segundo, que se eu não me manifesto mais e mais mulheres arianas vão querer meter o pé na porta e muita gente vai falar que ah, ela está dando tiro, né? Ela está dando tiro que nem o Rio de Janeiro e todo mundo vai ficar batendo palma enquanto algo muito simbólico, muito importante para a comunidade negra está sendo apagado, transformando em adereço de carnaval Então cabe a mim trazer, colocar as cartas na mesa Se você vai concordar ou não, isso é um problema seu mas eu não vou ficar calada perante aquilo que está acontecendo Então é isso Então aproveite ainda nesse canal para deixar o seu like compartilhar esse vídeo na sua comunidade seja ela de cabelos, seja ela afro para que esse debate seja levantado Então vem aqui comigo Olá, olá a todos Eu sou Lívia Zaruti do canal Etnia Brasileira Eu gostaria antes de começar esse vídeo agradecer a todos que estão me seguindo no Instagram as mensagens, as pautas, os agradecimentos os vídeos que vocês colocam quando vocês estão me assistindo eu vou colocar aqui até no lado algumas das interações eu gosto muito de ver todo esse carinho que eu estou recebendo de vocês agradeço muito mesmo Então vamos lá a pauta Então por que, diabos, eu vou me preocupar com o que a menina lá da Boca Rosa está fazendo com o cabelo dela? Mas que problema tem, gente? Todo mundo é livre Que palhaçada é essa? Que mimimi é esse? De preto ficar falando que ela está fazendo apropriação cultural que ela não pode usar cabelo crespo E se para você essa parece uma questão muito boba de que arianos e pessoas pretas são iguais Então não se preocupe que nesse vídeo aqui, muito rápido eu vou estar jogando pequenas pílulas para você entender Gostaria de deixar também claro que esse vídeo aqui não é sobre Bianca o cabelo da Bianca Boca Rosa Isso é apenas uma gotinha de um balde que está já enchendo e eu vou estar tentando trazer para você uma conscientização um pouco mais profunda sobre esse caso A irmã mais nova da Kim Kadasha não sei como se diz o nome delas mas ela decidiu colocar uma trança da cultura do continente africano na cabeça dela que seria um tipo de tranças enraizadas eu vou mostrar algumas imagens desse tipo de trança e tem até um nome lá americano, tem até um nome que eu vou deixar aí na tela que é um tipo de tranças e esse tipo de tranças ele é ideal para manter o cabelo crespo acho que é um pouquinho daquilo que eu estou usando aqui eu fiz mal feito mas é muito cômodo para mim é muito aliviador eu usar esse tipo de trança ele é ideal para pessoas que tenham cabelo muito crespo porque esse tipo de trança raiz ela fica no cabelo e não sai não não sei se você sabe mas durante a escravidão esse tipo de trança foram proibidas e só depois nas décadas de 1960 e 70 que através da militância de alguns ativistas negros nos Estados Unidos esse tipo de trança esse tipo de trança voltou a ser visto entre a comunidade negra então isso tem uma história tem um significado cultural dentro da comunidade afro algumas tribos, algumas comunidades do continente africano lembrando que no continente africano tem pessoas brancas tem pessoas pardas tem pessoas de vários tipos de etnias no continente africano então não é quando eu falo de afro quando eu falo de afro no Brasil você não tem que se limitar somente à visão de que ah, se eu sou afro eu automaticamente estou me referindo a preto não e lembrando que a realidade dos Estados Unidos de uma gota de sangue ou na África que tem várias etnias tem pessoas brancas que são africanas então você tem que entender que falar que eu sou africano não significa que eu sou preto existe pessoas brancas africanas eu falo dentro da realidade brasileira da realidade brasileira que vieram vários tipos de tribos do continente africano mas eram pessoas pretas retintas que vieram para o Brasil tá bom? então esse caso aí da irmã mais nova da Quinta Dacha ela colocou aí você vai falar ah, mas que máximo, né? que beleza, né? sensacional o que ela colocou, né? comunidade negra deveria agradecer por ela ter feito isso mas graças a Deus ao menos lá os negros estão muito mais assim conscientes e tem uma um espaço um pouco maior na mídia do que no Brasil então a atriz tá é Amanda Amanda acho que é Amanda ela tem um nome diferente ela fez até um filme na Netflix ela é muito conhecida de alguns filmes eu tô mostrando aí alguns filmes que ela já fez foi lá no perfil da irmã mais nova dessa Quinta dessa Quinta Dacha e explicou o porquê aquele tipo de atitude ali é tão prejudicial a outras pessoas pretas então ela explicou que essa menina Ariana que colocou as tranças que é popular, né? ela está usando apenas a fama dela pra chamar atenção usando a cultura preta é como acontece agora recentemente de moda com algumas influencers né? youtubers brancas que se decidiram virarem negras que dizem que se descobriram negras algumas faz bronzeamento artificial algumas fazem muda o cabelo e ganham patrocínio fazem campanhas até a própria Kéfra entrou dentro dessa onda agora ela é garota propaganda da seda é uma coisa que está cada vez mais se intensificando e eu reagi isso em um vídeo tá? você clica aqui e assiste que tem teu nome vou colocar aí na tela o nome então você pode assistir pra saber mais sobre isso então ela realmente foi clara em dizer que ela estava usando esse tipo de coisa só pra chamar atenção assim como a Bianca a Boca Rosa ela está fazendo isso tá dando polêmica ela tá ligando ela não tá nem aí se isso vai ferir outras pessoas e ela não tá nem aí se ela tem um um poder né? de de mídia mil vezes maior assim maior do que uma menina preta periférica que ela realmente ela vai estar chamando a atenção de várias pessoas até outras burguesas brancas que vão ficar achando mas como assim eu também posso entendeu? e elas vão fazer isso como uma afronta isso vai se tornar cada vez mais ofensivo e vai ficar essa guerra entre brancos e pretos só que o problema é que muitas pessoas brancas não estão sabendo lidar com o fato que hoje em dia pessoas pretas falam pessoas pretas exigem algum tipo de respeito elas cresceram numa escola onde foi fundada por pessoas brancas ela cresceu numa escola onde a literatura é aquela europeia ela cresceu numa realidade onde o sobrenome dela é europeu onde o primeiro nome dela é europeu ela cresceu numa realidade brasileira onde a língua oficial brasileira não é o tupi-guarani é o português de Portugal ela cresceu numa realidade onde na novela 90% das pessoas são brancas onde ela por ser branca ela decide fazer atriz da Globo né e ela com certeza ela vai ter mais possibilidades que uma pessoa preta porque 90% então entre 90% de uma pessoa branca conseguir entrar na Globo ela com toda a mídia que ela tem lembrando que não existe youtubers mulheres pretas que tem mais de um milhão de seguidores né no Youtube então é tudo muito propício para que mulheres brancas se sintam ameaçadas e não entendam porque dessa vez elas não podem né elas não podem ser elas as protagonistas daquela situação a situação Vamos lá.